Salve, salve rapaziada, tudo bom? Aqui é o Ares e vamos falar um pouquinho hoje da nova DLC que vai lançar agora dia 30 de novembro Empire Divided, a DLC que vai resgatar um pouco do Roma 2 Total War Galera que saiu um pouco decepcionada vai ter uma nova chance no jogo e saiu até um beta da atualização política interna aqui Então você já pode estar acompanhando o que vai acontecer, então o que acontece? Essa DLC se passa no ano 270, é um período intermediário entre o Roma 2 e o Átila Então um grande detalhe dessa campanha em si é que o império está dividido em três De um lado você tem na Galia, na Bretânia e na Hispânia o reino sob Tétrico, que é o imperador gaulês Que vai fazer sua força ali na Galia, é chamado até de Império Gaulês Você tem Aureliano, que é o verdadeiro imperador de Roma, onde a base dele está na Ilíria e na Itália E você tem o Império de Palmyra, baseado na Rainha Zenóbia Que ela vai estar basicamente na região do Oriente Médio, Egito e Ásia Menor Então o Império está dividido entre esses três imperadores, que estão em guerra entre si Na verdade Aureliano é o cara que vai ter a função de reunificar o Império Ele vai atacar tanto o Oriente da Nóbia, depois o Ocidente, Império Gaulês Para restabelecer a unidade imperial na cidade de Roma O grande detalhe é que ao mesmo tempo que o Império Romano está dividido em três As legiões estão divididas em três Os inimigos do Império estão nas suas fronteiras Você tem os Sassânidas, você tem a Armênia, os povos germanos, os povos bretões Todos esperando o momento certo de atacar o Império nessa guerra civil, nessa fragilidade Que foi a crise do século III, onde o Roma teve uma sequência inesgotável 50 imperadores em 50 anos Então o grande detalhe é que é nesse cenário de caos, de rebelião Onde você vai ter que lidar com a política interna, com as rebeliões de províncias Aliados que vão te trair E você tem essa campanha Império dividido E como não era se estranhar, nós vamos fazer aqui uma votação no canal A votação em si, você vai ver no link que está aqui na descrição do vídeo Vai ser o primeiro link do vídeo É um link que vai mostrar todos os povos que estão disponíveis aqui para você votar Na verdade eu coloquei todos Eu pensei no início em colocar apenas os oficiais, os maiores, os três impérios Mas aí eu resolvi colocar todos logo para você votar, para você decidir Então você pode votar em Palmeira, você pode votar em Aureliano No Império Gaulês, nos Sassânidas, na Armênia, nos Marcomanos, nos Saxões, nos Alanos Nos Caledonos, que são os povos que vivem na Bretânia E os Godos, então você pode escolher aí Até o dia 29, meio-dia Vai estar aberta a votação Link está na descrição do vídeo, primeiro comentário Você escolhe a votação aí, o mais votado Eu faço essa campanha aí Então galera, eu espero que vocês tenham curtido E aproveitar você que assistiu o vídeo até agora Eu vou pedir para você se inscrever no canal que está na descrição do vídeo Que é um canal de vlog É um canal da minha família, que a gente está fazendo vários vlogs Minha esposa quis fazer E eu também estou aqui divulgando Então rapaziada, está aí Quem puder se inscrever, eu agradeço por te apoiar Entendeu? O canal começou ontem Então, estamos juntos pessoal Um forte abraço para todo mundo Votem na campanha que você quer aqui para o canal Se inscrevam no canal da descrição E é isso aí galera, um forte abraço